Oi pessoal, eu sou o Maurício de Sousa, o pai da turma da Mônica. Estou aqui para falar sobre o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019. Você sabe o que é educação fiscal? Como cidadãos, é importante sabermos que os impostos que pagamos são investidos em educação, saúde e por aí vai. Com transparência e uso correto dos recursos, vamos ter um Brasil melhor para todos nós. Venha participar com o seu projeto e boa sorte! Obrigado!